Crédito mais fácil e redução de juros para ajudar no crescimento da indústria. E o IPI de carros vai ficar mais barato. São medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda para estimular a economia do país. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, as medidas têm três objetivos. Reduzir o custo de investimento na economia brasileira, reduzir os preços dos carros que são vendidos no país, já que o Brasil está entre os três maiores mercados consumidores do mundo e continuar promovendo o crescimento econômico para rebater as influências e consequências da crise econômica mundial. As medidas envolvem dois setores econômicos, os de bens de capital, que são máquinas e equipamentos comprados pela indústria para viabilizar a produção e o setor automotivo. Em relação ao setor automotivo, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, cai de 7% para zero para os carros populares, aqueles com até mil cilindradas. A redução do IPI também vale para os carros entre mil e duas mil cilindradas, os flex, que utilizam álcool e gasolina, e os utilitários. Esta redução vai até 31 de agosto deste ano. A renúncia fiscal prevista pelo governo federal é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A indústria automotiva também se comprometeu em reduzir em até 2,5% os preços dos carros nas lojas e em não fazer demissões neste período. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que se a crise econômica mundial continuar piorando nas próximas semanas e meses, o Brasil pode não ter o crescimento de 4,5% na economia neste ano, como é previsto pelo governo, mas que o país tem todos os pressupostos e ferramentas econômicas para garantir um crescimento sustentável em 2012. O Brasil possui as condições, talvez até mais favoráveis que outros países, para reagir mesmo a um agravamento da crise e continuar na trajetória de crescimento. Não digo 4,5%, será menos, porém um crescimento maior do que tivemos o ano passado, que foi 2,7%. Então, nós temos um mercado interno dinâmico, que continua dinâmico, nós temos como compensar eventuais escassez de crédito, que pode acontecer, compensar escassez de exportações com o mercado interno, nós temos reservas, nós temos condições fiscais sólidas, portanto, nós poderemos graduar as medidas dependendo das necessidades, de modo que nós podemos garantir que a economia brasileira vai acelerar o crescimento, principalmente no segundo semestre. Débora, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, também anunciou que as grandes indústrias do país vão pagar uma taxa de juros junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, igual às médias e pequenas indústrias. Ou seja, quando as grandes indústrias forem fazer empréstimos no BNDES, os juros vão cair de 7,3% para 5,5% ao ano, isso em empréstimos para a compra de máquinas e equipamentos para viabilizar a produção. E o crédito para pessoa física também vai ter uma redução de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele cai de 2,5% para 2% ao ano. E aí